É pra acabar! Eu falei, né? Não, eu tenho que... Quer vasso? Muito bom. Olha aí, ó Ui, era bom, mano Puta merda, velho Porra, que ter natrozob, hein Cara, é um flechinha, mano Vou pegar o passar agora Tá na beirola Tá confusa, né Um flechinha, mano Um flechinha Olha aí, cara Saiu um flechinha no plug, meus amigos Bora mandar ele pra vida? Vamos lá Flecha é flecha, né Flecha é flecha no plug, então Vai, filho Tá querendo Sim, né O que é um YouTube bem feito, né Mais uma quarta série misturada Exato, e o memo, né Fez o memo? O memo? Memoano A quarta série A quarta série forte A quarta série forte e a fraca, tu sabe, né Gostava tanto que fez duas vezes O memo, não conhecia o memo, então O memo é show Dá um alôzinho, ó Por trás dele Porra, aí tá profissional o negócio dele Não vê, né Só falta o peixe O oitavo, eu acho, hoje já Vê lá naquela sombrinha lá de baixo, logo Entendi Tá com o menino da porteira pra nós, hein Tocar, tocar Tocar a mão na tua cara É pra acabar Eu falei, né Não, eu tenho que... Eu tenho que dizer, né Eu tenho que dizer, né Crianças, não façam isso em casa, não sejam igual ao dia Já é um mau exemplo pra vocês, tá? Eu errei o arremesso, ele foi lá e pegou o meu peixe Pegou a tua linha É presunção da oportunidade, né, já É presunção da oportunidade Porra, eu falei, né, cara O cara passa a dica, não adianta Ele ainda pegou a linha do Pozo ainda Beleza, né Não é possível, cara Recuperou o meu camarão Foi linha pra caramba mesmo, hein Quer se emendar, Pozo? Não Dá azar Não Pé valido, Pozo? Pé valido, Pé valido Ah, pode acontecer de perder, né Seria uma pena se tu perdesse ele aí na beira do barco Que pevasso, cara Quadrado? Quadrado É, moçada Pra vocês verem, né Pelo menos hoje vocês estão vendo um programa de pesca aí, né O Jean tá... O Jean hoje tá deitando É, eu vim duas vezes aqui pescar com o Jean E não consegui gravar um programa Agora ele tá... Caralho Caraca, mano Boa, Jeanzito É isso aí, pessoal Venho com o Guia Jean aí Aqui eu tô ensinando o Nod Leader só Eu vou ter que fazer um agora mesmo Nod Leader eu tô mandando ver O SFzinho na mão aqui, ó Na mão? É, bom de... Bom pra estourar Bom pra correr Dei a dica, né Não quis pegar Eu não falei o que aí, Rodrigo? Ah, eu tô num tutorial de Nod Leader aqui, cara Rapaz Eu tinha que estourar uma linha pra poder fazer o Nod Leader pra ensinar pra galera Pô, pê vasso, hein Aí, ô poço, pê voo Pô, podia ser meu, né Mas o que é meu tá guardado, calma Deus sabe o que faz Só sei que eu estou indignado Essa foi engraçadinha Errou três vezes aqui o Nod Leader Esse vai aprontar uma pra mim, Patrick Calma Calma, aqui entra flechão Calma Aí, moçada Demorou, mas saiu mais um pevinho aqui, ó Rapaz Vou mentir pra vocês Tá bem difícil de achar o peixe Peguei um pontinho com o meu brother, Jean Falou, ó, bate lá que tá saindo uns pevinho Aí, ó Bem embaixo da estrutura Consegui acertar um cheiroso Tirar uma fotinha rapidinha dele aqui, galera Olha ali dentro da boca dele A sanguessuga ali, ó Parasitinha Vamos ver se a gente consegue tirar Livrar ele desse mal Aí, pessoal É pequenininho, mas valeu a foto Hoje tá bem difícil Não tá saindo muito peixe, então Vale o registro Vai-te embora, rapaz Vai Vamos ver se ali a gente consegue tirar mais um Tem uma sombrinha ali que eu acho que o peixe tá acumulado Vamos lá